Seja bem-vindo a mais um vídeo da série 30 Dicas de Mixagem e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre Linear Phase ou Zero Latency que são dois modos diferentes que a gente tem em alguns equalizadores incluindo o FabFilter Pro Q3 que é um dos mais utilizados pelos produtores de música eletrônica e antes da gente começar, só quero fazer um convite se você quiser conhecer a minha mentoria avançada de mixagem eu vou deixar um link abaixo desse vídeo aqui essa é a mentoria Audio Mix Pro durante 60 dias eu vou entregar o meu conteúdo mais avançado vou te dar todos os feedbacks e a gente vai mixar várias músicas ao vivo vai ser um programa muito intenso, muito massa eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para você conhecer então vamos lá bom, você já deve ter ouvido falar nos diferentes tipos de equalizadores de modos que a gente tem dentro do Pro Q3, por exemplo então a gente tem, quando você abre ele, ele já está aqui em Zero Latency deixa eu colocar um pouquinho mais para cá ele já vem como padrão o Zero Latency e tem o Linear Phase dependendo do EQ que você vai utilizar se é um nativo do Logic, por exemplo a gente tem também aqui o Linear Phase então o que é Linear Phase, quando eu uso um, quando eu uso outro bom, primeiro vamos entender uma coisa a gente tem uma onda aqui, essa aqui é uma onda de um baixo e essa onda ela tem uma coisa, toda onda, ela tem uma coisa chamada fase então você pode ver que aqui ela está para baixo, aqui ela está para cima, aqui ela está para baixo aqui ela está para cima, para baixo o que você precisa entender é que muitos equalizadores os normais, vamos colocar aí o EQ8 do Ableton por exemplo quando você faz um um corte assim ou um Bell principalmente quando são frequências graves você vai ter uma alteração nessa fase aqui isso é inerente do mecanismo que um equalizador utiliza para fazer a equalização então é como se fosse um efeito colateral a gente vai ter uma alteração nessa fase às vezes ela dá um flip então por exemplo eu vou pegar esse equalizador vou fazer um corte aqui bem brusco assim quanto mais intenso for esse slope aqui que agora ele tem até o brick wall na versão 3 quanto mais intenso for esse slope maior a alteração de fase que causa então a pergunta é quando eu devo aceitar essa alteração de fase e quando não já vou responder essa pergunta fica tranquilo então vou fazer um corte bem ridiculamente agressivo aqui só para a gente ver o que acontece vou dar um bouncing place aqui só para a gente dar uma olhada nas ondas aqui para ver o que aconteceu eu estava aqui no modo zero latency e olha que loucura que aconteceu nessa onda teve uma latência muito grande né embora no zero latency e a fase completamente zoada vou tirar o brick wall agora vou fazer só um corte assim vamos ver o que acontece aqui já não teve aquela latência mas a gente pode ver que as fases já não estão muito alinhadas mais né então um pouco aqui ó você vê aqui como por exemplo essa parte está para cima e essa parte está para baixo aqui já ficou um negócio meio diferente também ó olha aqui está completamente fora de fase a fase está relacionada com a posição da onda no tempo tá eu tenho uma timeline então eu pego a onda daqui e passo para cá eu mudei mudei aqui a fase dela tá então isso é isso é a fase agora se eu pego uma onda e ponho ela no tempo um pouquinho atrasada um pouquinho adiantada eu não tenho alteração no meu som então quando que isso é importante essa alteração de fase a alteração de fase ela é importante quando eu estou com o objetivo de alinhar a fase de alguns elementos da minha música e eu só vou fazer isso quando eu estiver trabalhando com o kick e baixo principalmente aquele kick que toca junto com o baixo um bass rolling por exemplo tá então eu só cuido de alinhamento de fase no final da mix quando eu vou alinhar os ajustes finais do kick e do baixo beleza agora então na maioria dos elementos essa pequena alteração de fase é irrelevante mas até mesmo no baixo acontece o seguinte às vezes eu vou fazer um corte aqui assim no modo zero latency você pode ver que não teve latência e eu acho que vai ficar legal porque às vezes esse flip na fase que acontece faz com que ocorra um tipo um boost nos graves dá uma sensação diferente para a onda então muitas vezes esse efeito colateral acaba sendo agradável acaba sendo legal ele só é complicado quando eu estou alinhando a fase do meu kick e do meu baixo mas uma vez que eu já equalizei o baixo eu posso passar para áudio a fase não vai mexer mais eu deixo ele certinho e aí eu posso fazer o alinhamento com o kick agora e o linear phase quando que a gente vai usar um linear phase o linear phase eu posso fazer um corte meio bruscão aqui de 48 por exemplo e teoricamente não vai ter alteração de fase você está vendo não teve basicamente alteração de fase aqui no final deu uma mudada porque isso aqui são os graves que eu acabei de filtrar mas a fase da onda ela é preservada ela é preservada ela é preservada agora pode ocorrer nesse caso aqui não ocorreu mas pode ocorrer um pouco de latência na minha onda e pode ocorrer uma coisa chamada pre-ring é como se eu estivesse borrando o meu transiente inicial isso é um efeito que pode acontecer também vamos fazer de forma um pouco mais agressiva que o linear phase 96 cortando aqui então está vendo que o baixo começa aqui olha o que acontece é claro que eu fiz um efeito bem exagerado mas isso aqui é o pre-ring eu sei que essa talvez não seja a resposta que você estava buscando mas você precisa sempre testar você vai ver engenheiros e engenheiros no mais alto calibre trabalhando dos dois jeitos você vai ver caras fazendo uns cortes no EQ no baixo assim sinistros você vai por exemplo o Bernardo Schwan que é um dos caras do Brasil que manjam muito faz mixagens para grandes artistas do Lobo EPM ele mete um brick wall aqui o Luca Pretolese também faz esse brick wall assim tem artistas tem produtores engenheiros de mixagem que vão dizer para você sempre utilizar linear phase no kick e no baixo tem engenheiros de mixagem que não vão utilizar e está tudo bem então não existe certo e errado o que existe é você saber o que cada um deles causa e escolher por si só coloca um experimenta coloca outro experimenta o equalizador zero latency ele vai causar na maioria dos casos um flip na fase quanto mais intenso for o seu slope o seu corte 96 48 decibéis por oitava ele vai ser mais agressivo esse flip na fase vai ser mais agressivo ainda isso é um problema na maioria das vezes não às vezes isso é um problema quando você está alinhando a fase entre kick e baixo você tem essa preocupação de alinhar a fase entre kick e baixo já no resto dos elementos isso em 99% das vezes não é um problema você vai entrar em uma paranoia muito grande se você começar a querer alinhar a fase de todos os seus instrumentos isso é impossível então o máximo do alinhamento de fase que eu faço é entre kick e baixo não sei se eu resumi direito o zero latency vai causar flip na fase e o linear phase ele vai causar esse pre-ring algumas vezes ou latência que é o atraso da onda um pouco mas isso tudo você pode resolver depois que você passar para áudio você pode cortar esse pre-ring e ver se não atrapalhou o seu transiente ou o atraso você pode deletar o espacinho que ficou ali e o flip na fase você pode fazer um novo alinhamento de fase depois que você equalizar aliás o alinhamento de fase é a última coisa que eu faria numa mixagem então é isso galera se você quiser aprender mais sobre mixagem com a minha orientação durante oito semanas eu vou deixar um link abaixo do vídeo aqui para você conhecer a nossa mentoria Audio Mix Pro tamo junto e até o próximo episódio e até o próximo episódio